Foi a praia me bronzear Me queimei, escureci Mamãe bronquiou, nada de sol Hoje só quero A luz do luar Tomo um banho de lua Fico branca como a neve Seu luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quêndido Sob um banho de lua Uma noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quêndido Tim, tim, tim Raio de lua Tim, tim, tim Baixando vem ao mundo Oh, lua Cândida lua Vem, toma um banho de lua Fico branca como a neve Seu luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quêndido Tchau, 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 luar tão quêndido de lua, numa noite de esplendor, sinto a força da magia, da magia do amor, é tão bom sonhar contigo, oh, luar tão quênguido, é tão bom sonhar contigo, oh, luar tão quênguido, é tão bom sonhar contigo, oh, luar tão quênguido. Oh, luar tão quênguido, é tão bom sonhar contigo, oh, luar tão quênguido, é tão bom